que o canhão vai se voltar ao PT. É questão de tempo. Eu venho falando isso para você, já tem tempo. É questão de tempo para que esse canhão se volte ao PT. E aí os petistas vão sentir as porradas. Eu já estive, e vou relatar para vocês, com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ontem eu estava com o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estava com dois, a minha intenção é me reunir com todos, ou quase todos, porque tem um aí que eu tenho um pouco de receio. Ministros para falar sobre essa ação, e para a gente conseguir derrubar essa resolução do CNJ. Mais um ponto que eu gostaria de deixar, que eu falo, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, por exemplo, agora teve o caso do G. Dias. Para quem não sabe, o ex-ministro do GSI, do governo Lula, ele não só teve o decreto de... Vamos dar uma parada aqui primeiro. Primeiro que o Kim Kataguiri diz que ele esteve reunido com os ministros da Suprema Corte. Então ele esteve junto com os ministros da Suprema Corte. Interessante, né? Que ele está lá batendo papo com os ministros da Suprema Corte, então existe uma aproximação. E aí ele começa a falar sobre, na opinião dele, e muitos não acreditam, que o Alexandre de Moraes não é petista. E a mesma opinião que eu tenho, concordo com ele plenamente. Eu venho falando para vocês já tem anos, que o Alexandre de Moraes não é petista. Quando a gente estuda todo o histórico do Alexandre de Moraes, nós vemos que ele nunca foi petista, não é petista e não será petista. Ele está com os globalistas. Mas, Fábio, por que então que ele ataca o Bolsonaro? Cara, todo o ataque da Suprema Corte ao Bolsonaro vai beneficiar o Lula indiretamente. Mas a intenção não é beneficiá-lo diretamente. E sim, indiretamente ele é beneficiado porque os ministros veem o Bolsonaro como um poder. O Bolsonaro vai às ruas, milhares de pessoas vão às ruas. Então esse é o poder. Então eles querem deixar o presidente Bolsonaro inelegível, não para beneficiar o Lula, mas para beneficiar a eles mesmos. Eu acho que essas são as coisas que estão confusas e as pessoas não estão percebendo. E eu concordo com ele. Vamos lá. E derrubar essa resolução do CNJ. Mais um ponto que eu gostaria de deixar, que as pessoas não acreditam. Eu falo, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, por exemplo, agora teve o caso do G. Dias. Para quem não sabe, o ex-ministro do GSI, do governo Lula, ele não só teve o decreto de sigilo das imagens, aí depois ele descobriu que o sigilo foi porque ele deixou a galera entrar e tratou bem a galera. Mas ele falsificou, tem uma comissão do Senado que é a Comissão de Inteligência, que corre em sigilo. A gente não sabe o que ocorre nessa comissão porque é uma comissão de inteligência. E o G. Dias, esse ministro do Lula, ele falsificou o documento da Abin para essa comissão. Falsificou esse documento que foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando eu digo, isso é muito bizarro, velho. Quando eu digo que o canhão, por assim dizer... Vamos pensar aqui, cara. Então, olha só, olha só o que ele revela aqui que muitas pessoas não sabem. Então, o ministro do Lula, o Dias, que deveria estar preso, porque se o Anderson Torres foi preso, esse ministro deveria estar preso também, porque no nosso canal a gente busca coerência, né? Se o ministro Anderson Torres, que não era nem ministro nessa época, mas estava nos Estados Unidos, ele foi preso, então o ministro Lula deveria ter sido preso. Bem simples assim. Só que, quem é que soltou essa informação sigilosa? Por quê? Essas informações foram levadas à comissão do Senado, é uma comissão totalmente secreta, uma comissão que investiga coisas que nós sigilosas, e esse documento foi levado ao Alexandre Moraes, então o Alexandre Moraes recebeu um documento falsificado pelo ministro Dias. O Alexandre Moraes já pegou esse documento, encaminhou para o PGR e já perguntou se tem ali para prendê-lo. Basicamente é isso, quer prender, está pensando se é para prender o Dias. Engraçado, né? Porque ao lado da direita não se pergunta, simplesmente prende. Bem simples assim. Mas ali está perguntando. E quem liberou essa informação sigilosa foi nada mais, nada menos do que quem? A Globo. Isso. A Globo teve acesso a essa informação, ninguém sabe como ocorreu, e a Globo, isso, a Globo, que muitas pessoas continuam dizendo que é petista, não é petista, a Globo, que também é globalista, eles colocaram isso à tona. Lembra que a Bandeirantes, não foi a Bandeirantes não, foi a CNN, foi a CNN, soltou aquela do vídeo do Dias, CNN soltou o vídeo do Dias, e a Globo soltou esse documento que foi fraudado pelo ministro do Lula. Então você começa a ver aqui que, peraí, então, quem recebeu esse documento é o próprio Alexandre de Moraes, recebeu um documento que foi fraudado, que foi adulterado pelo ministro do Lula, porque ele não queria que o pessoal soubesse o que ele sabia. Então ele deu uma de João sem braço adulterando. Ele foi simplesmente exonerado, porque, obviamente, tem culpa no cartório, os vídeos que nós vimos mostraram, eles tinham colocado aqueles vídeos em sigilo, porque são duas coisas aqui. O vídeo tinha sido colocado em sigilo, esse vídeo que foi solto e nós vimos o Dias fazendo aquele montão de coisa, abrindo porta, dando água, etc e tal. Ou seja, por que aquele vídeo tinha sido colocado em sigilo? Porque mostraria que ele simplesmente estava ajudando o pessoal ali dentro. Foi liberado. E depois foi liberado essa do documento, que foi um documento fraudado por ele e agora foi liberado. Então é isso que ele fala aqui que é interessante a gente saber. Vamos lá. A galera entrar e tratou bem a galera, mas ele falsificou, tem uma comissão no Senado que é a Comissão de Inteligência, que corre em sigilo. A gente não sabe o que ocorre nessa comissão, porque é uma comissão de inteligência. E o G. Dias, esse ministro do Lula, ele falsificou o documento da Abin para essa comissão, falsificou esse documento que foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando eu digo Isso é muito bizarro, velho. Quando eu digo que o canhão, por assim dizer, institucional do ministro Alexandre de Moraes vai eventualmente voltar para o PT, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que o ministro Alexandre de Moraes está 100% alinhado com o PT. Até acho que ele é comunista, velho. As pessoas acham que o super... Então aqui é o nosso ponto principal do vídeo. O Kim Kataguiri, ele... Nesse ponto, nós concordamos, né? Porque uma coisa é séria, você pode não gostar do Kim Kataguiri, como eu não sou um fã do Kim Kataguiri, mas ele é um cara inteligente, um cara muito inteligente. É aquela coisa, nós temos que aprender a criticar as pessoas pelo que elas são. Não adianta você dizer que o Kim Kataguiri é burro, porque burro ele não é, é um cara inteligente. Então a gente tem que entender essas coisas, entendeu? Então a gente olha o que ele está falando e nesse caso, nós concordamos, eu concordo com ele, que a maioria das pessoas que são conservadoras, o pessoal de direita, eles acham que o Alexandre Moraes é petista. E o Kim Kataguiri, como eu também acredito, que o canhão vai se voltar ao PT. É questão de tempo. Eu venho falando isso para você, já tem tempo. É questão de tempo para que esse canhão se volte ao PT. e aí os petistas vão sentir as porradas. É questão de tempo o que vai acontecer. Agora, o que não aconteceu ainda foi porque aconteceu o inesperado do dia 8. Aquela cagada que aconteceu no dia 8 atrapalhou tudo isso. Nós já éramos para estar aqui comprando mais pipoca e ver o Alexandre Moraes partir para cima do Lula. Só que a cagada do dia 8 atrapalhou tudo e botou lá para frente o canhão sendo apontado para o no caso o Lula. Mas isso vai acontecer na minha opinião. Você pode discordar, cada um pensa da maneira que quiser, né? Sabe o que ocorre nessa comissão porque é uma comissão de inteligência. E o G. Dias, esse ministro do Lula, ele falsificou o documento da Abin para essa comissão. Falsificou esse documento que foi encaminhado para o ministro Alexandre Moraes. E aí quando eu digo isso é muito bizarro, velho. Quando eu digo que o canhão, por assim dizer, institucional do ministro Alexandre Moraes vai eventualmente voltar para o PT, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que o ministro Alexandre Moraes está 100% alinhado com o PT. Até acho que ele é comunista, velho. As pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal está 100% fechado com o PT. Gente, vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm interesses próprios, têm pensamentos próprios. Ora, é interessante estar ao lado do governo. Ora, não é interessante estar ao lado do governo. Exatamente. Então eu concordo com ele aqui. Um preto no branco assim. Tem uma zona cinzenta. Nós conhecemos, pelo menos nos altos, as características e um pouco da personalidade do ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes ele já encaminhou essa falsificação de documento para a PGR. Ou seja, ele já deu o recado. Olha, eu estou vendo aqui que está tendo um crime. PGR pede prisão preventiva. PGR pede denúncia. Oferece denúncia. Faz alguma coisa aqui. Porque isso aqui é muito grave. Então, assim, acreditem. É questão de tempo até ter conflito. Porque, como eu disse, o PT é um partido hegemônico. O PT é um partido que quer ter muito poder. e quer ter todo o poder nas suas mãos. E o Alexandre Moraes é o ministro supremo que hoje mais concentra poder. Essa trégua ou esse bem-estar do PT com o Supremo Tribunal Federal não vai durar até o final. Não vai durar. Ah, então todos os ministros são petistas. Todos os ministros estão submissos ao Lula. Não é bem assim que funciona. O tempo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas eu já estou dizendo para vocês. Na minha avaliação e até mais rápido do que eu imaginava por causa desse negócio do Gê Dias, vai começar a ter conflitos cada vez mais intensos. Bom, eu concordo com ele nessa opinião. Eu concordo com ele de que o Alexandre Moraes não é petista. Não é petista. E o canhão vai ser apontado ao Lula a qualquer momento e vai começar. das mesmas maneiras que vocês viram a grande mídia. A grande mídia durante as eleições elas foram praticamente petistas. Todas apoiaram o Lula. Todas fizeram L. Todas deram beijinhos. Todas, todas. Sem exceção. Toda a grande mídia apoiou o Lula. Nós éramos... Cara, nós chegamos ao absurdo de sermos proibidos de dizer que Lula era amigo do Maduro. E seis meses depois o Lula está junto com o Maduro no Brasil fazendo aquele todo papel de palhaço que ele fez. E aí você vê o quê? Toda a mídia que era pro Lula toda, sem exceção mais uma vez agora criticando o Lula. Então você começa a entender que esse jogo ele é mais embaixo. Não é assim. Não é? Não é tão fácil assim. Não é o preto e branco. Existe uma área cinzenta ali que as pessoas precisam entender. Toda a mídia que abraçava o Lula agora toda a mídia criticou o Lula. Então você vê o STF é difícil de entender por quê? Porque sempre foram contra as posições do Bolsonaro. E isso indiretamente ajudava o Lula. Não quer dizer que eles são petistas. Vão pra cima do Lula a qualquer momento e você verá. Tomara que a primeira seja a prisão desse G Dias. Que a prisão dele seja o começo aonde o PT vai começar a sentir a pressão que realmente acontece. Que não tem amigos ali dentro. O que eles têm ali são os globalistas. E aí foi aquilo que nós falamos também ontem. A gente tem que analisar mais. O Bolsonaro é a liderança da direita e é aquele que hoje tem poder de ir às ruas. Então eu falei pra você a jogada do Bolsonaro foi ele realmente dizer pras pessoas não irem às ruas. Então os globalistas e todo mundo no Brasil mesmo o cara de esquerda ele viu claramente que só teremos multidão nas ruas se Bolsonaro for pras ruas. Se Bolsonaro não for pras ruas nós não teremos multidão nas ruas. A direita limpinha não consegue reunir multidão. Agora se nós conservadores fomos sozinhos às ruas também não teremos tanta gente assim. A única forma de realmente dos globalistas conseguirem criar um caos para derrubar o Lula será a união dos conservadores e os globalistas. Não tem outro jeito pessoal. Não tem. Quem vai fazer o Lula cair se o Lula realmente for cair será essa união. Sem essa união Lula não cai. Lula será presidente até 2026. Lula não vai cair. E a probabilidade de deixar o Bolsonaro inelegível ela é muito alta. Por quê? Porque os globalistas nesse momento eles estão com a faca e o queijo. Eles podem tentar tirar o Lula e tirar o Bolsonaro. Por isso que já tem data marcada para dia 22. porque realmente eles querem deixar o Bolsonaro inelegível. Eles querem tirar o Bolsonaro da jogada porque sem o Bolsonaro eles têm a chance de tirar o Lula também e aí eles terão a chance de lutar para uma eleição e colocar alguém ali da direita limpinha. É isso que eles estão tentando fazer. Fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.